Móveis Carla Com loja na rua Gustave Eiffel Em Brie-Conte-Roubert Móveis Carla Desde 1974 Móveis Carla Móveis Carla Móveis Carla A Miss Portuguesa França 2018 Juntamente com as duas damas de honor Viajaram até Portugal para um passeio de barco O Cruzeiro foi um prémio pela vitória no concurso E foi uma oferta da Lady Lisboa Durante três dias navegaram sobre o Tejo e sobre o Atlântico Deslumbrando as belas paisagens portuguesas O objetivo era já fazer um prémio lindo para elas Para elas poderem aproveitar o ano dela E ter uma experiência inesquecível Espero que elas tenham uma experiência inesquecível connosco E pronto, passaram, eu penso, três dias num barco lindo A passear e ver Lisboa e Troia E eu penso que é importante para elas ver o nosso país E pronto, andar de barco sempre é agradável Nós saímos de Lisboa Fizemos uma visita em Lisboa, vista do Tejo Fomos até a Baía de Cascais Fundeámos, passamos lá uma noite E depois fomos até a praia da Rábida E agora vamos dormir esta noite em Troia A cruzeira, antes eu estive um bocado nervosa Porque dormir num barco é um bocado difícil Mas pronto, finalmente foi muito bom e maravilhoso A Jennifer de Lisboa é muito fixe É simpática e foi muito bom O Portugal é maravilhoso Não há surpresa É um país muito bonito E as praias são fixe E muito bonito É um cruzeiro magnífico A Jennifer e o José são muito sapaticos E os paisagens são magníficos E os paisagens são magníficos A picanha foi muito boa E é magnífico É uma experiência maravilhosa Muito simpática Jennifer e José são muito simpáticos Faz bom, é muito sol É lindo o paisagem Na sua companhia estiveram as mães Orgulhosas do percurso das filhas no concurso Miss Portuguesa França Foi também uma oportunidade para aproveitarem De forma diferente o seu país de origem Ela fez isso dela mesma Ela gosta disso e quando ela me disse Oh mãe, vou participar a um concurso Eu sempre deixei-la fazer o que ela gosta E o que ela ama fazer E ela tem força e coragem para essas coisas Então eu vou atrás dela, sempre atrás dela Dou-lhe força para isso também Acho que elas têm muita coragem E acho bem que elas façam este concurso Porque é uma experiência única E fica para toda a vida Fiquei orgulhosa da minha filha Foi uma experiência muito boa para ela E para nós Ela Em princípio pensava que não podia fazer Porque não fala bem português E ao final Eu disse-lhe para se inscrever E E ao fim Ganhou Ficou na terceira Na praça Mas é uma boa É uma boa experiência Estão agora abertas as candidaturas Para a próxima Miss Portuguesa França Não faltam motivos para as jovens portuguesas E luso-descendentes Se candidatarem Penso que é muito importante As portuguesas que morem em França Se aproximarem desta eleição Porque é uma coisa que nos liga com o nosso país Toda a gente pode participar Todas as meninas são bonitas Então eu acho que É uma coisa simpática de fazer Sempre Quando eu falei com as Misses cá no bar Que elas disseram Que foi uma experiência Muito linda Que elas viveram nesta lição E eu penso que Se elas podem viver um momento assim É bom para elas Com a Miss Portuguesa França E uma experiência maravilhosa Para representar Portugal De tentar essa experiência Porque é uma experiência magnífica E aporta muitas coisas O concurso Miss Portuguesa França É uma experiência única Que faz crescer Que faz encontrar muitas pessoas E acho que é muito bom fazer isso E tentar a sua sorte Que fazemos Como mexicana Com a Miss Portuguesa França Irre 그거 quotes Will Quatro Mas Quatro Quatro Legenda Adriana Zanotto